Meu Primeiro Passeio Versão Brasileira Herbert Richas Ei filhinho, bom dia minha doçura Pode tirar a fraldinha que vamos dar o seu primeiro passeio pela cidade Tá bom mamãe, vou vestir minha roupinha de passeio Alô, Tati? Eu queria... Tá certo minha senhora, chega aí em 10 minutos Vamos sonhar aventuras Voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos Eu sou a filhinho Você pede pão Bom dia seu hambúrguer Seu hambúrguer ou caralho Meu nome é Tom Burger porra Pra onde vocês estão indo? Desculpe moço, é porque hoje é o dia do meu filhinho dar a sua primeira volta pela cidade Eu vou! Eu vou! Eu vou! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Puta que pariu, minha senhora Fala a verdade, tuca tá rindo Ai, mamãe, mamãe É tudo puta ou capaço Mas mamãe, e elas têm filhos? Tem sim, filhote São todos taxistas Yeah! Ha, 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 ha Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!